Olá Brasil, tudo bem com vocês? Olha que baratinhos da semana. Hoje, um shampoo e um condicionador detox. Tchau, vamos ver se tá focando. Focou! Roda a vinheta que eu vou falar tudo sobre esse produto. Eu adorei. Já quero começar falando assim pra você que não é inscrito no canal, se inscrever. Se você gosta deste quadro, que é o Baratinhos da Semana, comenta aqui. Eu quero saber. Aproveita também pra me seguir lá no Instagram. Tô lá no TikTok. E assim, gente, o vídeo de hoje é um vídeo de Baratinhos, de parzinho. Eu sei que muita gente faz confusão sobre shampoo detox ou shampoo neutro. Se dá pra usar nesse dia, se dá pra você fazer o uso de um parzinho como esse no dia dos tratamentos ou não. Não! Não, amor. Esse não é um shampoo neutro. Não é considerado um shampoo neutro e eu já te digo o porquê. Porque tem muitos princípios ativos aqui. Porém, se você tá com aquela semana que você quer fazer uma semana assim, apenas lavar o cabelo e tal, sem usar tratamento. Por quê? Porque o cabelo pode estar com efeito rebote. Você quer melhorar o efeito rebote do cabelo? Sim. Aí você pode usar esse shampoo que vai dar bem bom. Esse shampoo e esse condicionador. Vamos lá. Esse é um shampoo da marca Love Beauty and Planet. Ai, meu Deus. Love Beauty and Planet. Ai, eu fiquei confuso porque no condicionador tá escrito só Beauty e Planet. Ah, não importa, né? Não importa que tenha beleza e tenha o planeta. Tchanã! É um produto vegano. O que quer dizer que não tem nenhum tipo de nada de coisa animal nesse shampoo aqui. Eu adoro essa marca. É uma marca que já ganhou meu coração logo que apareceu. Não é uma marca que tem muito tempo no Brasil, não. Ela tem 94% de ingredientes naturais no shampoo e 97% de ingredientes naturais no condicionador. Isso significa que não é em todas as linhas que é igual. O shampoo tá diferente aqui do condicionador. Mas o que eles têm de igual? Não sei. Os dois têm o óleo de melaleuca. Gente, a melaleuca, ela é bactericida, fungicida. Limpa muito o cabelo. E ajuda a equilibrar, né? Aquela camadinha do couro cabeludo. E também ajuda a ativar... Exatamente. Ativar o couro cabeludo. E eu achei muito legal que ele tem também o óleo de vetiver. Vetiver, gente, nada mais é do que... Ai, como que eu vou explicar isso, hein? Tipo um musgo. Isso é um musguinho. É isso que eu tenho pra dizer. Mas ele tem uma ação de refrescância. Ele tem uma ação bem botânica, bem herbal ali no couro cabeludo, que ajuda bastante a desintoxicar e energizar o couro cabeludo também. Aqui, ó. Limpeza detox para um cabelo revigorado. E ações de amor para o nosso planeta. É verdade. Pois é. Essa é a função dessa linha aqui. Vamos ler aqui, ó. Aqui atrás. Eu vou ler pra vocês. Mesmo que não foque tão bem, eu vou ler. E aí vai ficar tudo claro pra você. Quer fazer uma pequena diferença para o mundo todos os dias durante o banho? Hum... É sobre isso que Love Me, Nanny Plant vem falar, ó. Esse produto, no caso o shampoo, ele tem 94%. Da fórmula, inclui a água. É composto por ingredientes de origem natural, tá? Sim, óleo de melaleuca, ele tem. Sim, vetiver de fontes sustentáveis. Hum... Sim, tem óleo de coco orgânico. Sim, ele é vegano. Sim, o frasco é 100% reciclado e reciclável. Sim, é recomendado para todos os tipos de cabelo e couro cabeludo também. Sim, tem agentes de limpeza, de origem natural. Não é testado em animais. E sem corantes, silicones, parabenos e coisas assim. Ele tem aqui o selo PETA, né? Que é o selo de Crantly Free. Olha aí, vai. E vegan. Aqui, é esse selinho que tem um... Tá focando? Não. É um selinho que tem esse coelhinho aqui, ó. Ô, Brasil. O condicionador, gente, é a mesma coisa. Ele tem óleo de coco, ele é vergano, é reciclado. Ele tem óleo de melaleuca. Ele tem o vetiver. Tudo perfeitinho. Eu gosto demais de indicar em consultoria. É ele para você fazer a limpeza uma vez na semana. Uma coisa interessante, quando você usa este condicionador, depois desse shampoo, sim, usa sempre no perzinho. Quando você vai usar o condicionador, você pode aplicar ele desde o couro cabeludo. Porque ele é super leve, ele não pesa no cabelo. Muita gente reclama, ai, meu cabelo ressecou. Você aplicou condicionador na medida? Você aplicou desde a raiz? Sim. Você pode aplicar esse condicionador desde o couro cabeludo. Ai, o cheiro é muito bom. Muito bom mesmo. O condicionador, ele é um pouquinho mais grossinho do que... Ele não é ralinho, como muita gente pensa. Ele tem uma textura bem densinha, ó. Toim, tá vendo? Não é ralinho, não é uma coisa que não desembaraça o cabelo. Sim, desembaraça o cabelo. Então você aplicou o condicionador desde o couro cabeludo. Pode até massagear o couro. Mesmo em cabelos finos e oleosos. Porque a melaleuca ajuda a controlar a oleosidade. Não precisa ficar nervoso, nervosa não. Mesmo tendo uma porcentagenzinha ali de óleo de coco na fórmula. Não vai deixar o couro oleoso, tá bom? Tá bom. Não precisa ter medo. O cheirinho é muito bom. Você não vai ter aquela sensação de que entrou no meio de um mato pra poder tomar banho. Ai, é muito bom. Tem um cheirinho quase que de menta, assim. É muito, 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 muito bom. O condicionador, ele tem um toque mais equilibradinho. Então o cheiro do shampoo não é o mesmo cheiro do condicionador. São fragrâncias diferentes e distintas e complementares. Tá bom? É muito legal. Ai, olha, eu queria já há tempos ter vindo fazer essa resenha pra vocês. Eu já tinha comprado eles pra fazer. Já o segundo vidro que eu tô usando aqui em casa. Então, tipo assim, a gente lava muito o cabelo, tá? Muito, muito, muito. Se você quer tentar uma coisa pra aquele um dia detox, comenta aí qual você usa. E se você já experimentou isso aqui. Se você não experimentou, minha recomendação desse vídeo é essa duplinha aqui. Detox energizante de Love, Beauty and Planets. Certo? Se você usou, comenta. Quero saber o que você achou. E é isso, tá bom? Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Esses vídeos, gente, aqui desse quadro, eles dependem 100%, exclusivamente do sucesso que vocês fazem em assisti-los e compartilhar. Quanto mais você assistir e compartilhar, mais as marcas vêm, mais produtos aparecem. Sim, a Unilever já enxergou esse nosso quadro e muitas outras marcas assim também pra trazer produtos baratinhos do jeitinho que vocês gostam aqui pra vocês. Tá bom? Sim. Do jeito que a gente gosta. Do jeito que todo mundo gosta. Certo? Um beijo grande pra vocês. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.